Fique ligado no futebol! River Plate anuncia o volante Nicolás Fonseca. Nico assinou o contrato com o River Plate até dezembro de 2027. Radamel Falcal é oferecido ao Grêmio Bahia para 2024. O atacante tem contrato com o Raio Valecana até junho e busca um novo clube. Augustin Martiesin será o novo reforço do Grêmio para a temporada 2024. O Imortal vai desembolsar algo em torno de 1 milhão de euros pelo jogador. Antônio Carlos Zago é um dos nomes cotados para assumir o Besiktas da Turquia. O técnico brasileiro atualmente dirige a seleção da Bolívia. CBF Dorival Júnior alinha o encontro, mas o treinador não está convencido de assumir a seleção brasileira. O caos na CBF assusta o técnico que diz as pessoas mais próximas e está inseguro. Fulhan recuou nas negociações pelo volante André do Fluminense. Apesar de já ter um acordo com o jogador desde novembro, a busca do clube inglês pelo brasileiro depende da saída de João Palinha, alvo do Bahia de Munique, algo que ainda não aconteceu. Benhamir Olhaissé chegou a um acordo para assinar com o Benfica até 2029. O clube português desejava contar com camisa 10 do Estudiantes na próxima temporada, mas o forte interesse do Botafogo fez as águias mudarem os planos. Internacional corre por fora para tentar a contratação de Thiago Maia, enquanto Corinthians e Flamengo não se resolvem. Diretoria colorada tenta tomar a dianteira e crê em um desfecho positivo na reta final para fechar com o volante. Galex faz proposta para tirar Gabriel Peck do Vasco e valores agradam. O clube norte-americano oferece mais dinheiro do que as últimas propostas que o atacante recebeu. Tchau! Tchau! Tchau!